Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como abrir as portas do modem RUMAX HG100R L2. Bom, primeiramente, eu queria informar que esse modem é muito complicado de abrir as portas se você tiver um roteador ligado com ele, então eu recomendo fazer a conexão diretamente com o PC, o cabo do modem para o PC, e aí sim você fazer o procedimento. Bom, o procedimento é bem simples, bem parecido com o que eu fiz no vídeo do roteador, a gente vai abrir o cmd, a gente está aqui, pconfig, vou acessar o endereço que está no gateway padrão, no meu caso é o 92680.1, o username a gente vai colocar admin, e na senha a gente vai colocar password. A gente vai vir aqui em advanced, forwarding, create ipv4, no local IP a gente vai colocar o endereço ipv4, que está aqui no cmd, no local start port a gente vai colocar a porta que a gente quer, os dois aqui, e o mesmo no external. no external IP a gente deixa zero mesmo, do jeito que está, no protocol a gente coloca booth, no description a gente coloca qualquer coisa, e dá o enable. deixa ele dar a play aqui agora, e pronto, feito isso é só reiniciar o modem, iniciar o PC, e vai estar aberto aí. Se alguém tiver informação aí de como colocar, abrir as portas do modem, com o roteador ligado com ele, deixa nos comentários, aí eu atualizo a descrição, eu tenho aqui um roteador e eu não consegui, abrir de jeito nenhum. Então se você gostou, dá joinha, se inscreve no canal, favorite no vídeo, e até a próxima.